E quando a domina e a cruz da estrada, eu peço pra Deus lhe dar sua mão. Mais um bom momento, agora o que a gente quer fazer para analisar o que eles fazem? Fiz a raça, fez o giro, fez com o ovo o giro, travou. Na hora de gravar, agora eu vou tirar a perna dela do chão. Vou tirar a perna do chão, levar e ir pra frente e voltar. Como que a gente faz isso? Ele faz, voltou, levou e faz. Aqui, na hora de fazer, o cavaleiro abra sua dama e o físico subiu. Vou fazer um pouco diferente de causa da coisa pra você. Ficou muito bem difícil, tá? Abraçou, a gente vai, trava seu direito e vai subiu. O que faz força que tem é a perna do meu lado. Essa subiu me tira da perna do chão. Pra qualquer hora de volta, você não vai ter que ficar se sustentando. Fique se sustentando, é ela. Pra que não vale a pena ficar se sustentando, eu vou mostrar pra vocês. Então, braço direito do coração. Perna de um direito do outro lado. E a dama se sustenta. De braço, abdômen e coxas, de dano, uma coisa que a gente vai fazer. Chegou aqui, o que a gente vai fazer? Se descontou, deu a mão direita. Vai levar a tua perna, ela se sentindo ao lado. O que a gente vai fazer? A gente vai virar e virar de lado. Quando virar de lado, eu faço uma manete e a dama desce. E a dama desce. A dama é uma base. Então, disso sai tudo de forma bem rápido. Como é que isso acontece? Tem que fugir. De novo. Traz. Pé. Passou. Voltou. Não acabou. Ok? Por fim, chegando agora perto, o passo que eles fazem inteiro. Eles fazem tudo junto, como assim tudo junto. Faz um gancho redondo, faz um puladinho, faz um redondo, faz um puladinho e faz um puladinho. Pra fora, pra dentro, pra fora. E sai, hoje, o palácio. Ok? Passo a passo. Fez a passo. Fez o gancho. Fez o gancho redondo. Puladinho. Entrou no redondo. E puladinho até aqui. Passo na aula dois. Chegou aqui, entra na aula três. Um, dois, três. E um, dois, três. De novo. Um, dois, três. Um, dois, três. Chegou aqui, podemos sair em balanço ou voltar pra base. Tudo faz. Vamos de novo. Direto. Um, dois, três. Traz o gancho redondo. Entrou no gancho redondo. Fez o puladinho. Fez o redondo. Fez o puladinho. Fez o puladinho por fora. Entrou de novo. Fez o puladinho por dentro. Saiu. E acabou. Ok? Último movimento dessa sequência. Pegando tudo o que a gente já aprendeu e fazendo um passo extra. A gente fez. Passa. Fez vai e volta. Fez o gancho redondo. Girando. Abraçou a dama. Desceu com ela. Voltou com ela. E na hora de voltar, a gente apoia pra ela descer mais uma vez no gancho redondo. E voltar de novo. E aí sim. Paz vai e volta. Toma de novo. Passa pra cima. A gente já viu todo o começo. Abraçou a dama. Veio com ela. Deixou ela cair. Veio. Voltou com ela. Na hora de chegar aqui, o cabelo chega perto da dama. Os dois braços dele vão dar suporte. A perna vai levemente à frente. E o corpo de vocês fica pra trás. A dama vai olhar pra trás. Ela olha pra trás. E depois ela volta pra frente. Chegou aqui. Deixa dela terminar tudo. E aí a gente faz essa marcação. Mais uma vez só pra finalizar. Mais uma vez. Vai. Volta. Desce com a dama. Veio pra frente. Volta. Dá o suporte. Desce com ela. Voltou. Abraçou. Fim. Acabou. Ok? Fim. 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 A CIDADE NO BRASIL